Aum Shanti, bem-vindo ao Avivyakti Parivar. 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 E também faz tudo em nome de Deus, ou seja, tudo o que faço, estou fazendo para o serviço de Deus. Com essa consciência, com um só corpo, em um só momento, estarei obtendo uma renda dupla com mente e riqueza. E aí 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 Baba nos dá alguns sinais. Um é o... fazer algo bom para os outros. Costumávamos pensar dessa forma, fazer doações, mas o que costumávamos fazer antes de vir para Baba? Depois que virmos para Baba, recebemos esse conhecimento. Então, quais são as ações que são caridosas? A alma... Nós não sabemos como que aqueles com quem nós demos, para que nós demos, vão usar aquilo. Como usar as coisas? Nós recebemos do Shirmish de Baba. O que realmente significa em nome de Deus? Então, significa de acordo com o Shirmish de Baba. Então, Baba diz que karma significa o relacionamento. Então, há uma interação. E Baba diz que yoga significa em nome de Deus. que o yoga também é para o próprio ser, pois os pecados são absorvidos, você está mais forte, também as suas vibrações mudam. Então, mas... Yoga significa... no nome... do Pai. Deveria haver transformação do mundo. Naqueles tempos em que Baba costumava nos ensinar, costumava nos ter esse pensamento na nossa mente. Qual é o ganho para a alma? Então, se todo mundo pode ser beneficiado, vem o entusiasmo. Alma suprema precisa do poder, da sua pureza. Isso trazia inspiração. Então, ser um karma yogi que está seguindo o Shirmish. Eu não sou apenas uma alma que interage, mas que interage com outros, mas também faz tudo em nome de Deus. Significa que o que quer que eu esteja fazendo, eu estou fazendo para o serviço de Deus. o poder do silêncio, nós também precisamos para os próprios seres. Para fazer a atmosfera do mundo pura, nós precisamos do poder do silêncio. Não se trata apenas de fazer a nossa única vida elevada, mas para o benefício de todos. ter bons votos, nós mantemos o sentimento de benevolência para todos. Por isso que Baba diz que o que quer que eu esteja fazendo, está fazendo para Baba. Essa deveria ser a consciência. Com essa consciência, com um só corpo, em um só momento, obterei uma renda dupla com a mente e a riqueza. Então, quando estamos fazendo essas ações benéficas, trazendo benefício aos outros, para o benefício do mundo. Então, Baba renunciou tudo para o benefício do mundo. O dinheiro que precisamos para a vida diária, aquilo precisamos manter. Mas toda a riqueza, seja o dinheiro, seja os pensamentos, nós devemos usar para o serviço ilimitado. Isso é uma vida carmeira. Revisão das mulhas a partir de 1969. da data do dia 13 de setenta e três. Guerreiros espirituais. Então, liberte-se da consciência do corpo. Ou seja, do corpo ao corpo. Você deve até mesmo se libertar de sua velha natureza. Você não deve estar preso nem mesmo à sua natureza. Você tem que se libertar até mesmo de seus sanskars. Liberte-se de suas conexões loki, das amarras, das conexões da família loki. Você se tornou livre a esse ponto. As almas são chamadas de completamente livres. Você chegou a esse estágio ou até mesmo um pequeno órgão do sentido físico ainda te amarra em sua escravidão. Se um pequeno inseto causar angústia a um maharate ou a um leão, o que você chamaria esse leão? Você o chamaria de leão? Se um pensamento inútil causar angústia a uma autoridade todopoderosa ou se um sanskar muito antigo dos 84 nascimentos causar angústia a alguém que é uma autoridade todopoderosa, um mahar, um destruidor de obstáculos, alguém que é tricaldaste e um giradouro do disco da autorrealização, se isso o enfraquecer em seu esforço, então, o que você chamaria tal alma de autoautoridade todopoderosa? Quando você está neste estágio, não fica espantado consigo mesmo deixar que as palavras surjam de que você tem pensamentos inúteis ou que os velhos sanskar e a natureza te influenciam ou que você não experimenta a lembrança de Baba ou você não tem nenhuma realização do Pai ou que você fica com medo até mesmo de um pequeno obstáculo ou que você não tem alegria suprassensorial constante, não tem experiência de felicidade, então, essas são as palavras de alguém que é uma decoração do clã Brahmin. que tipo de Brahmin você chamaria mais Brahmin? Brahmin apenas no nome. Se você é chamado de verdadeiro Brahmin e diz essas coisas, então, qual é a diferença entre os Brahmin da idade da confluência e os Brahmin que usam essas palavras? neste momento almas que devem se tornar Brahmin devem examinar a si mesmas. Eu trouxe a primeira qualificação de ser um Brahmin para a minha vida. Qual é a primeira qualificação de ser um Brahmin? Comper com todos os outros e se conectar com o único se você ainda está apegado aos seus órgãos dos sentidos físicos? Então, essa é a primeira qualificação de um Brahmin? Já que a primeira promessa ou seja, as primeiras palavras do nascimento de morrer vivo são estas, eu pertenço a um Baba e a nenhum outro, uma vez que esta é a primeira promessa.